O Israel tem mais informações pra gente do setor policial. Israel Espíndola, teve mais gente perdendo dinheiro aí através do Pix? Bom dia novamente pra você. Olá, Ana, muito bom dia. R$ 2.544, tá, Ana? Foi esse o valor que a vítima perdeu. Mas antes, deixa eu falar aí um caso de um furto que aconteceu ontem à tarde. Uma mulher de 63 anos aí precisou sair de casa, né? E quando retornou, a bolsa dela havia sido furtada. Este caso aconteceu lá no condomínio Bentivy, no bairro Novo Oeste. De acordo com a ocorrência policial, esta idosa de 63 anos precisou se ausentar aí do seu apartamento, né? E teve que sair. Quando ela voltou, ela notou que a sua bolsa havia sido furtada. O problema, Ana, olha só, ela deixou a bolsa bem próximo da janela da cozinha. Aí, já sabe, né? A ocasião faz o ladrão. O ladrão levou a bolsa e ela perdeu aí todos os seus documentos. Bom, mais uma vez, Joana, de novo aconteceu aqui em Três Lagoas. E desta vez, a vítima foi uma mulher de 22 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta do meio-dia quando esta mulher recebeu uma mensagem via WhatsApp do prefixo 011 e o golpista se passando como um funcionário do banco PAN. Coincidências ou não, esta mulher aí tem, na verdade, um financiamento de um veículo pelo banco. E, claro, o golpista é muito eloquente, né? E foi pegando as informações com essa mulher e aí ela acabou entregando várias informações. E, diante dessas informações aí, ele cobrou dois boletos que estavam pendentes, né? Diz que a promessa, inclusive, era com desconto. E a mulher fez o PIX no valor de R$ 2.544,88. Ela só foi da conta que tinha caído no golpe, depois que realmente consultou, ligou para o banco, perguntando sobre a baixa do pagamento. E aí ela foi informada que não havia sido nenhum pagamento e ela tinha caído no golpe. Mais uma vez, a gente pede atenção às pessoas que recebem mensagens pelo WhatsApp de números desconhecidos, principalmente de prefixos, né? Fora do Estado. Fique atento, desligue o telefone, não responda essa mensagem. Se for do banco, se for de qualquer instituição, ligue diretamente para essas instituições, porque essas instituições têm os telefones, né? O SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, 0800. Ligue, procure saber a procedência dessa mensagem, porque senão você pode realmente estar caindo, sendo vítima de golpistas que estão aí atuando todos os santos dias aqui em Três Lagos e com outras partes também. E infelizmente a gente tem que noticiar aí essas pessoas. Já noticiamos o idoso que perdeu aí R$ 5 mil, um homem que perdeu R$ 7 mil e dessa vez uma mulher aí de 22 anos foi vítima desses estelionatários, desses golpistas e perdeu aí uma quantia de R$ 2.544,88. Fique atento, você que recebe mensagem pelo WhatsApp ou ligação, porque os golpistas estão aí aplicando o golpe de toda que é forma e são pessoas assim eloquentes que têm o dom da palavra, né? Têm a lábia, como dizem no linguajar popular, e a pessoa do outro lado acaba acreditando que está sendo atendida aí por uma pessoa, né? Credencial aí do banco e acaba perdendo esse dinheiro. Ana, está aí então as ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Eu desejo que o Alfredo volte logo, viu minha amiga? Porque está difícil aqui as ocorrências policiais em Três Lagoas. Ana, com você.